E a Seleção Brasileira ganhou do Paraguai de 4x1, poderia ser bem mais se não relaxasse e se não perdesse o primeiro pênalti, mas Dorival conseguiu destravar o time do Brasil que conseguiu furar a defesa do Paraguai e fazer 4x1. Acompanhe aqui os gols do jogo, os melhores momentos, créditos do vídeo ao Esporte TV da Globo. Dorival Júnior destravou a Seleção Brasileira na Copa América, surpreendendo com o Wendel e destacando o Vinícius Júnior. A goleada de 4x1 sobre o Paraguai no Allegiant Stadium em Las Vegas mostrou um time mais móvel e ofensivo do que na estreia, com o Vinícius Júnior brilhando em sua melhor atuação com a Amarelinha. As mudanças táticas promovidas por Dorival foram cruciais para esse desempenho. Dorival alterou a dinâmica ofensiva ao escalar o Wendel no lugar de Guilherme Arana e Savinho no lugar de Rafinha. Essas trocas mudaram ligeiramente a forma de atacar da seleção, permitindo que Vini e Rodrigo tivessem mais espaço para chegar ao gol. A entrada de Wendel foi a mais impactante. Ao invés de ficar fixo na lateral esquerda, Wendel buscou espaços pelo meio, atuando quase como um terceiro homem ao lado de João Gomes e Bruno Guimarães. Nesse setor, ele tabelava com Paquetá e Vini, que começou bem aberto. Além de adicionar um homem no meio, Dorival liberou Bruno Guimarães para apoiar e criar jogadas. Com isso, a bola saía redonda desde a defesa, passando por Paquetá e Bruno Guimarães, com Wendel e Vinícius trocando de posição para desestabilizar a defesa paraguaia. O primeiro gol é um exemplo dessa movimentação planejada por Dorival. Mesmo após um pênalti perdido, o time manteve o emocional e continuou pressionando o adversário. O primeiro gol, facilitando tudo, começou com Bruno pegando a bola dos zagueiros e Danilo. A marcação adversária não subiu. Wendel, inicialmente na lateral, cedeu o espaço a Vini e triangulou com Bruno. Quando a bola chegou perto da área, Wendel se abriu, permitindo que Vini se movimentasse entre as linhas nas costas dos volantes adversários. Paquetá e Rodrigo estavam na área e Savinho aguardava uma inversão de lado. A organização ofensiva era muito mais distribuída e criativa comparada ao jogo contra a Costa Rica. Vini não estava mais preso na lateral, pois tinha alguém trocando de posição com ele. A Arana não tinha essa característica, preferindo atuar pela lateral. A movimentação planejada permitiu que Vini circulasse livremente até chegar na cara do gol, resultando em uma triangulação simples, mas eficaz. Pelo menos tirou esse peso das costas aí da seleção brasileira de não ganhar na estreia, né? Bonito, 4x1 poderia ser bem mais, porque o Paraguai estava todo perdido. Teve até jogador expulso, dois pênaltis. Incomodou no começo, mas depois o Brasil se achou. E foi só alegria agora, terça-feira. Vamos ver o que espera contra a Colômbia. A Colômbia é um time forte, ganhou ontem e tem jogado bonito, assim como o Uruguai. Nesse Brasil perder para a Colômbia, vai pegar o Uruguai no segundo colocado aí, vai ser pedreira. Esperamos que vença. Poderia pegar o Panamá num time mais leve, né? É isso aí, deixa o seu joinha, o seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.